Pessoal, vocês acham que nós brasileiros temos motivo de comemorar alguma coisa depois de mais de meio milhão de pessoas mortas por causa desse coronavírus, desse vírus assassino, desse vírus maldito, desse vírus amaldiçoado? Pessoal, não temos motivo de comemorar. Estamos de luto. Foram mais de meio milhão de pessoas mortas. E a vacina que não chega em todo o país, que não chega para todos e todas. Se cuidem. Use máscara, use álcool em gel. Só receba alguém cá se for necessário. E não visite. Se cuidem. Esse vírus, ele é assassino. E sem piedade, ele não tem pena. Para vencer esse vírus, só Deus e a vacina para todos e todas. Se cuidem. Um abraço.